Pantone no top é bom? Sei lá, mas não faz um bom tempo que eu não vejo Pantone no top. Faz um bom tempo que eu não vejo Pantone, né? Então talvez isso faça parte do problema. Na realidade eu vou de MR, que uma boa parte do ano do TK é mágico e tem mãe, tem mãe ali do outro lado. É melhor que eu vá de MR mesmo, que eu me proteja contra os dois. É tanquente suporte? É tanquente Senna. Ah, é tanquente top, né? Não tem como não. Deve ser Senna e alguma outra coisa no bot, foda-se. Não é possível, não. Ele meia alguma coisa, ele meia suporte, véi. Mais boneco? Eu não sei não. Caralho, eu tô muito fudido, mano. Você clica contra o TK, nem fudendo. É o William Bonner de Zed. Com Senna bot. Jogou Eldrift? Já, mano. Mas aí... Jogando Eldrift eu pensei, podia estar jogando LOL. Eu tô com medo de ficar aqui, parar no Morgana e tomar uma lança na cabeça. Eu acho que eles não vão invadir, né? Eu posso ficar na lane, né? Meu ponto é... Esse cara vai pedir lixo? Deixa eu trocar a playlist. Ele veio começar do outro lado. Boa tarde, Arthur, mano. Fico muito feliz em te apoiar. Acompanhei você lá no face e colo sempre que posso. Mas peço perdão por não participar do chat. Obrigado pelo terceiro mês aí, de Prime, o Rick. Tem problema não, mano. Valeu aí pelo apoio aí. Ah, o cara viu. Dá um cheio de second wind. Não tem Bane Plate, hein. Porra Eu não quero puxar essa wave inteira agora mano, eu quero dar uma enroladinha e ver se eu consigo usar essa wave e a próxima para poder deitar a terceira. Um inimigo foi eliminado, double kill inimigo. Eu queria parar meu B muito provavelmente, vou dar base aqui então. Daqui no delito os caras já estão começando com uma kill né, então isso vai dar problema para a gente, ou duas. Vai vira top 10, não estou top 10, não mais. Eu pego a bota agora primeiro, a bota é um pouco mais importante do que eu pegar dano agora. Muito bom mano, é bem estranho poder fazer esse tipo de play assim, por que tipo, se deu certo meio porque a bot lane tava ali né. Isso foi muita confiança. Agora ele quer crachar isso aqui. Posso deixar ele crachar. Não consigo impedir também, né? Dá uns hits nele só de sacanagem. Não vai mudar bosta nenhuma. Qual foi o meu arranque que tu pegou? Dez, mano. Ah, ele ia falar muito bom, mas... Ele pegou uma kill nisso também. Eu tô quebrando os minions justamente porque eu não quero que eles vão e morram assim na torre. Porque aí vai puxar um pouco mais rápido do que já vai. Vem cá que o Tecaro tá aqui. Eu tenho que puxar isso aqui e base. Eu não posso ficar aqui mais não. Se ele quiser frizzar isso aí, ele vai frizzar de qualquer jeito. Eu não posso fazer nada. Bota dois. Algumbo dia fechar a revisão do jogo. Sei lá, mano. Eu só joguei. Muito bom, velho. Muito bom. Quem é essa Nida? Não sei não, mano. Aqui, ele não frizzou a wave. Eu vou perder os três minions aqui da frente. Ele perdeu um pouco menos do que eu, né? Na realidade, eu podia só vir aqui no mid. Eu não achei que essa Nida ali ia tá vindo aqui na Tristana. Eu li isso aqui bem mal. Talvez eu chegando aqui, tem pra mim matar alguma coisa? Alguém? Não posso fazer nada aqui, melhor em base. Ou, base. Voltar pra minha lane. Não vou por aqui, ele tá level 6, senão ele vai só me comer. Eu vou levar a dive aqui. Ou ele tá guardando a tribunch agora, ou ele tá fazendo os Krug. Ok. Eu acho que ele tá lá no mid. Caralho, muito bom, mano. Não, ele tá lá no mid mesmo. Ele tá lá no mid, mas vai dar tudo certo, mano. Graças a Deus. Vou usar o Cogumelo aqui pra puxar, pra isso puxar o mais rápido possível. TK ainda tá lá no mid, mano. Eu posso puxar esse aqui muito tranquilo, velho. Caralho. Mas aí é foda, né? Aqui já foi. Pelo menos eu consegui forçar o TP dele. Ele achou que eu ia levar mais. E eu ia, né? Aí já responderam. Então tá bom. Bom, o Dragon é nosso, né? É só eles vazar que aí nada acontece e a gente pega o Dragon, né? Muito bom ver. Eu vou pingar desesperadamente que o... O TK pode tá indo lá. E vou começar a avançar aqui. Porque eu acho que ele já tá lá. Eu devia ter flechado nela. Eu não achei que ela ia dar a cara assim. Mosquei pra porra. Morri pelo cara. Eu achei que ele tava dando um bounty ainda. Porra, mosquei pra porra. Ele vai morrer ainda. Olha a linguada. Caralho. Na realidade o que eu fiz ali era um bait, né? Esse bait que não vai dar em nada. Quer ter uma cena ali ainda. O que eu fiz ali é um bait que eu fiz ali. Eu não imaginei que ia ter uma cena tentando solar a hora alta, mano. Mas eu sabia que ela tava lá. Caralho, mano. Nossa. Se não morrer ninguém na playa do bot, isso é muito bom. Mas eu acho que vai acabar morrendo, né? Ele tá lá. Caralho. Viu que vazou uma nova skin do Teemo? Não, não vi. Ele provavelmente tem ult pra essa briga. Isso é meio maluco, isso dela. Ah, não. Ele não tem ult, senão ele teria ido, né? Vai pelo praia meio... O Teogui Lages. Acho que é assim que se fala seu nome. Vou pingar que o TK não tá aqui. Eu tô de Red, mas eu não quero moscar, mano. Porque se o TK me pegar, o meu Red não muda bolsa nenhuma. Mas eu não posso morrer pra ele, mano. Fiz que eu vou colocar cogumelo no mato pra poder saber se ele vai apertar o W em mim ou não. Esqueci que ele ia engolir ela, né, mano? Eu achei que ele ia tentar me engolir ao invés de engolir ela. Por isso eu tentei jogar aí tudo em cima do cara. Que triste. Agora eles vão soltar o Arauto no top, né? Ah, eu dei mó dinheiro pro TK. Isso é bem triste pra mim. Ah, devia ter guardado, né? Isso foi mais bad. Isso foi destruído. Tem que aparecer nessa briga aqui, mano. Tem que aparecer nessa briga aqui. 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 Cara, ele deu o TP do mesmo jeito. A torre tava morta já. Você viu que estranho? Não pareceu que a gente já tinha destruído a torre? Ou a gente tinha destruído a torre mesmo? Ah, esse aqui não dá certo mais não. Não consigo. Se ficasse um pouco mais eu tomava linguada. Eu não tenho mana pra nada. Caralho, eu achei que isso não ia pegar, velho. Devia ter flechado antes. Tem que errar, né, mano? Eu realmente achei que eu tava fora do range. Foi mais bad. Eu devia saber que eu tava dentro. Dizia que pelo menos uma partida de chama sombria. Esse cara tem muito shield. Balanceado ele. Pô, acontece, né, mano? Qual o problema do cara? É me acertar uma ult e agora eu tô morto. Qual o problema do cara? Acho que deixa os caras levar isso aqui, né, T1. Mano, obrigado pelo outro gift sub aí, velho. Valeu, velho. Tamo junto. Não queria gastar o Ignite na cena, velho. Porque eu acho que essa cena eu não tava dando tanto dinheiro assim. Fala que eu também queria fechar logo o meu Liandry pra poder participar dessa briga com o Liandry. Certo. Tá bom. Matei todo mundo que dava pra matar ali. Foda que eu acho que eu bati muito no TK no começo da briga ali, mano. Eu achei que só tava no range dele, mas eu acho que eu podia ter feito um estrago bem maior. Tá bom. Consegui matar o Ione e matar a cena, né? Foi tão ruim assim. Daqui ele chama sombria agora. Obrigado pelo terceiro gift sub e o Tioga. Tamo junto, velho. Pô, mano. Tô jogando muito lento, velho. Isso que é foda. Não, o cara já tá descendo ali. Deixa ele pegar, então. O sapo não morre, não dá pra focar ele, sim. Mas é que eu não queria chegar perto demais e fazer ele virar em mim. Porque se ele virasse em mim aí, a gente feria a briga muito mais rápido. Eu não solo esse aqui. Esse aqui é um problema. Eu preciso de ajuda. Eu tô torcendo pra ele ter dado a sombra logo no meu lado. Eu tô jogando com o cogumelo, mas não foi o caso, né? Matendo ali, muito bom, velho. Alguém tinha que voltar pra agora e segurar o Zyko. Mano, esse Rakan jogou pra caralho, velho. Cê é louco. A porra do Giggs, né, velho? Preciso de mana, cara. Já tô sem mana nessa bosta. Não precisa ficar em vizinho, eu bater aqui, não vai dar 5 segundos de hit, não. Olha os caras pisando em cogumelo ali. Ah, ele vai pisar em outro ainda. Muito bom poder ter blue, mano. Obrigado pelos primeiros, Grigorin e Havok. Tamo junto. Mano, já já eu respondo as mensagens, velho. Pera aí. Já já eu leio, né? Se você estiver fazendo alguma pergunta aí, tá ligado? Dúvidas dessas porra. Só guarda aí pra eu poder responder depois, mano. Não acho que a gente alcança isso. Eu queria poder pegar um pique, mas eles não tem o AD Carry, né? Eles tem o William Bonner de Zed, mano. Isso que é foda. O William Bonner sabe que eu quero puxar o mid. Eu não vou ficar lá no mid. Tem que evitar todo o contato. Ele tá ali. Os caras do meu time estão ganhando a briga aqui sem mim. Eu só tenho que pilar pra essa peça Tristan e pra essa Kai, senão precisa fazer muito mais... Tipo, mas fique no meu range, né? É difícil pilar quem não tá no meu range. Tô morto. A gente tem que ter vazado bem mais cedo, mano. Eu voltei ali na esperança de poder matar ele dali, mas não deu pra fazer nada. A gente vai perder o Dragon por isso agora, eu acho. Caralho, mano. Por que que tudo tem que ter consequência, véi? A gente vai perder esse Dragon. Não tem nem o que fazer. A gente tinha que deixar mesmo. É melhor a gente deixar esse Dragon do que morrer e eles pegarem alguma coisa por causa disso. Não tem como, mano. Era um bait, né? Caralho. Esses bonecos são genial, véi. Agora não pode morrer, né? Deixa eu... Hackamos lá. Fazer o que? Mano, eu tô farmando bem porcamente, né? Vou pingar qualquer desse Blue pra caralho. Não sei o que a Tristana queira. Eu não tenho problema em dividir esse Blue com essa Tristana, não. Mas aí com a Kaisa vamos com calma, né? Também. Ah, Kaisa tem guarda zumbi. Eu tenho que preparar agora pro Baron, mano. Que é o que vai acontecer agora. É o que a gente tem que garantir pra ganhar esse jogo. Tá, eles tem guarda aqui. A lança dali foi muito precisa, mano. Não tem como eu ficar aí, não. É meio estranho. Eu não posso farmar side agora. Eles tem um assassino, tá ligado? Querendo ou não. Por isso que eu não quero tanto ir pra side. Mesmo eu tendo flechado ali, aquela hora. Os Ed no matado, eu flechei, né? Senão eu teria tomado full combo. Caralho. E aí? E aí? Ah, ele tinha ult ainda, é verdade, né, mano? Eu acho que a Kaiça mata todo mundo, não? Pô, se ela tivesse corrido pro cogumelo, até dava, hein, mano? A gente alinhou pra ult do Ione, mano, mostramos pra caralho. Caralho, mano, que dor, velho. Essa briga é muito deles. Pensa. Se pá que eu tinha que tá fazendo Void Staff aqui. Eu acho que eles pegam a Nidalee aqui, não? Ah, se não pega, porra. Pega pra caralho. Pô, nice. Esse varão é nosso agora. Pô, eu tô jogando muito mal, cara. Isso é triste demais, velho. Eu não consigo ver o pixel. Pra poder jogar o cogumelo e fazer isso aqui mais rápido. Mano, eu precisava pegar level 16 aí. Olha isso aqui, já são 30 minutos de jogo. Eu não tô level 16 ainda. Caralho, muito bom, mano. Agora a gente só não pode levar o wipe do Zyko. Não vou deixar o Zyko chegar perto dos minions, não. Caralho, jogão, mano. Jogão, jogão. Aí, eu tô de volta no top 10, mano. Muito pica. Agora com 1375. Muito foda, velho. E aí, eu tô de volta no top 10, mano.